O preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta A lume iluminou, a dança roda, a festa Vira, 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 vira Vira, vira, lube, sombra, vira, 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 vira Bailão, corujas e pirilampos Entre os sassis e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lume iluminou, a dança roda, a festa Vira, 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 lupes, homem, vira, 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 vira Ô, Rosinha, se ela bota a tiola hoje? Toma juízo, menina A tiola do pé só toma Tô com você Bailão, corujas e pirilancos Entre os tassis e as fadas E lá no fundo azul Na noite da floresta A luz iluminou A dança nova da festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira, luz Vira, vira, vira Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Isso é mesmo? O que eu vou fazer com um gato? Isso é mesmo? Vai fazer como a gente Da minha, tá entrando Nossa, irmão Pode É o meu parque Que rapaz, menina Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Rosa e Rosi Segura eu Segura que eu tô caindo Para sua beste... Para sua besteirenta Agora eu tô boa Para que o Raul O Raul tomou Viagra hoje E está parado Ei Sabe qual é o meu apelido, não? Não Manteucão Eu senti nisso Só o C Eu também senti Eu tava aqui, aqui, ó Quem vai sentar? Nós dois Dois Negócio ali CD, homem, homem Só pra mostrar que é homem? Não, não é pra mostrar não É que aqueles dois lá É o Zé Renato e Daniel Lá da Fazenda Trabalha com vocês Ah Legal Sei, sei O Sérgio Reis Está estragando vocês Estão nada Ah, aquele tamanho Estão nada Ai, 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 ai Bom Vai ligando Ai Ai Com vocês O símbolo sexual de São Paulo Raul Gil Hoje O Raul Gil tomou Viagra, gente O que acontecerá Quando ele chegar na sua casa? Você tá imitando aqui o Rodolfo? Não Então eu vou ser o ente Vai, eu vou ser o ente Eu não tô imitando, não Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei Dá cacetada, Daniel Vou sentar Mais um pouco de Rosa e Rosinha Ô, Rosinha Você lavou a tiola hoje? Toma juízo, menina A tiola do pé, só conta Não tô com você Vai Eu não sei o que vai acontecer Vai, eu vou ser o ente Agora, duc Você vai ter o ente